Sei que eu posso me complicar Sei que isso me faz sofrer Sei que tudo pode acabar Mas com você eu quero tudo Sei que o dia vai clarear E essa dor vai passar Feito nuvem Passou, passou Eu, pareço estar vivendo sonho de ilusão Igual das outras vezes entreguei meu coração É difícil de explicar o sentido da palavra amor Se tantas vezes eu amei e acabei sentindo a dor Tô aí, me levantei e cada vez eu tô mais forte descobrindo que o amor É um jogo da sorte, jogo dado esperando o resultado da jogada Nossa sorte tá lançada Sei que eu posso me complicar Sei que isso me faz sofrer Sei que tudo pode acabar Mas com você eu quero tudo Sei que o dia vai clarear E essa dor vai passar Feito nuvem Aposto no olhar No jeito de falar No toque no cheiro que me deixou num desespero pra te conquistar Jurar Você pra mim é tão difícil começar Sabendo que vai ter fim ou não Sei lá Que dessa vez eu encontrei uma razão para viver num projeto de vida Investir tudo em você Investir tudo em você e te levar Pra um bom lugar só pra te fazer sonhar Sei que eu posso me complicar Sei que eu posso me complicar Sei que isso me faz sofrer Sei que tudo pode acabar Mas com você eu quero tudo Sei que o dia vai clarear E essa dor vai passar Feito nuvem Feito nuvem Sei que eu posso me complicar Sei que isso me faz sofrer Sei que tudo pode acabar Mas com você eu quero tudo Sei que o dia vai clarear E essa dor vai passar Feito nuvem Sei que o dia vai clarear E essa dor vai passar